Seguinte, rapaziada. Top 20 gols aqui no FIU 23 desse canal aqui, ó. MJ7, vou deixar aqui o link na descrição, como eu sempre faço quando a gente raja algum vídeo por aí. E vamos ver se a gente tem golaços. Já deixa o like e vamos embora. Começando aqui com o Ibrahimovic. Ô, louco. Foi aquele gol, tipo assim, parece que eu tô nem aí, né? Aí, ó. Parece que é fácil. E sabe o que é mais bizarro? O Ibrahimovic metia uns desses, hein? Se deixar, ele mete ainda. Mesmo, velhão, o homem é brabo. Lewandowski, Barcelona. Vai soltar um super power shot? Não. Foi? Que golaço. Que golaço, mano. E essa chuteirinha linda aí, rapaziada? Esquece. Pô, foi um baita chutaço mesmo, né? No ângulo. Agora a gente vai de De Bruyne. Bernardo Silva tocou no Mount. O passe do Haaland foi estranho, mas passou. O que o De Bruyne vai aprontar, né? Ô, louco. Cara, eu vou falar uma parada pra vocês, ó. Eu não sei se foi assim que ele fez, mas eu acho que foi pelo jeito que o Mbappé, o De Bruyne bateu. Tá vendo que ele bateu meio que assim na bola, né? Ele pegou assim, daquele jeito, meio que tentando fazer a trivela. Cara, se você aperta, no caso, no controle Xbox, o LT, ou então, se você tá jogando com o play, o L2, né? Depende da configuração como você joga também, mas eu jogo num modelo alternativo. Você aperta esse botão e chuta. Dependendo da posição que o jogador tá, é fatal. E vai assim, como você viu ali. Tipo, é indefensável pro goleiro, mano. Essas bolas de três dedos no FIFA 23, a EA meio que botou umas paradas assim. E tá, mano, bizarro de apelão. Mbappé? Nesse canal, ninguém comemora gol do Mbappé. Todo mundo é contra o Mbappé, tô brincando, tô brincando. Golazo do Mbappé. Golazo do Mbappé. Olha lá. Só o toquinho, né? Pô, mano, golaço. Metei um calcanhar. Tirou do goleiro. Agora vamos pro Haaland. De novo o City partindo lá de trás. Virou no Foden. O Haaland tá correndo pelo meio. Bola pra ele. Nossa Senhora. Aí o Haalandinho brincou, né, família? Ah, ele brincou, né? Olha lá, Ibra. Toma. E o jogador rolando em cima dele, mano. Olha lá. Tentaram parar de tudo quanto é jeito. Não teve jeito. O cara passou certinho por cima. Golaço, hein? Golaço. Em 15º temos o Benzema. Tô curioso pra saber o primeiro agora. Ô, louco. E como sempre, né? Desde que o FIFA foi criado, os goleiros tomando bola por cima ali. Sem mostrar muita resistência. Não, mas foi um toque maravilhoso. O goleiro moscou muito. Cara, acho que esse foi o mais bonito mesmo, até agora. Faz sentido ele estar na frente. Foi um toque muito diferenciado, tá ligado? O Vlahovic. Sempre contra-ataque. Eu pensei que ele ia chutar dali, mano. Mais um. Eu acho que o do Benzema, por enquanto, é o mais diferentaço. Esses são bonitos? São, né? Do Haaland, esse aí. Aquele do Ibra. Mas o do Benzema me surpreendeu mais. O jeito que ele pegou na bola foi diferente. Não é tão comum ver. Por incrível que pareça, o escorpião a gente vê mais no FIFA. Aquele toque que ele deu, o Benzema, por cima assim, foi, mano. Demais. Sanezinho. Acabaram de fazer um gol. Também tem que saber que dificuldade tá, né? Porque tá todo mundo olhando. Nossa. Quero ver a força disso aí. Então vamos ver se vai ter a força. 120. Caraca, moleque. Bola pegou na trave, quicou e entrou. Ó, o City amassando o Liverpool aqui nesse jogo, mano. Bola pro Foden. Ok, pela jogada e tudo mais. Mas eu acho que o meu favorito ainda é do Benzema, mano. Acho que foi o mais diferentasso. Apesar de ter ficado lá pra trás. Né? Comparando com esse. O Benzema ainda é o que me surpreendeu mais. O jeito que ele pegou na bola. Vamos ver o décimo primeiro com o Salah. Aí brincou. Ok, ok, vai. É que todos aqui realmente são bonitos. Mas é tipo... Quando é algo que é muito diferente... Eu tô considerando ok. Neymar, hein? Aí promete, aí promete. Deu... Bateu, toma. Golaço. E o Ney tem esse... Esse drible. Porque eu esqueci o nome agora, mano. Esqueci o nome desse drible aí. Não sei por que. Subiu na minha cabeça. Mas enfim, dele é diferente dos jogadores, né? O jeito que ele faz é diferente. Cara, aí bateu bonito, né? O goleirão moscando. Temos o Haaland de novo. Que isso? Confesso que me pegou. Porque achei mais diferente. O Benemar, pra mim, tá em primeiro e sem em segundo agora. Cara, ele dominou a bola. Meteu um vôlei lá de longe, maluco. Sancho. Diferente. O goleirão tá na área, rapaziada. Casemiro. Vou contratar aqui. Vai chutar daí. Vai chutar daí. Ok. Eu não sei se ele botou realmente uma ordem de mais bonito pra mais... Tá ligado? Tipo, chegando perto de um é mais bonito. Eu acho que não. Eu acho que não. Foi legal pela situação diferente, mas... Os outros foram mais bonito que esse. Cristiano Ronaldo. Bora. Sétimo. Estamos chegando perto aí do top 5. Dominou. Foi na sorte. Foi na sorte. Aí é pra atirar com a nossa cara também, né? Porque daí já vira o Fifa Street também, né? Já é um extremo totalmente estranho. Maluco, parece o modo volta. Nenhum modo volta tem isso, eu acho. Olha lá. Ele pegou a bola quicando, carregou por trás dele, meteu... Nossa Senhora. Vini Jr. Brasileiro. Vinicius Jr. Meteu. Mais um drible. Não, a marcação tá olhando, né? Não, 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 não. Mais ou menos, mais ou menos. Já tô passando pro próximo aqui. Não me agradou. Vamos lá. Ok. O que vocês acharam? Foi legal o jeito que ele pegou, né? Mas também muito exagerado, mano. A chance disso acontecer. Mas foi bonito. E foi mais bem executado que do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi meio bugado do jeito que ele carregou a bola. Ben Aster. Tá louco. Parece ser brincadeira, mas a quantidade de gols desse jeito que a gente tem nesse vídeo não tá no papel, né? Ele dominou errado e depois ajeitou como? Fazendo um gol extraordinário. Ok. Top 3, rapaziada. Temos o Haaland de novo. Vai me... Nossa! Que isso? Parece aquele vídeo que tá rolando nas redes sociais do chute bugado do Haaland, mas é outro, mano. Tá maluco o cara simplesmente meter o chute mais forte da história, mano. Messi em segundo lugar. Não, eu tô chocado com aquele ali, mano. Aí sim, velho. Aí sim. Primeiro que é mais possível da realidade. Vamos dizer assim. E foi uma falta linda, né, mano? Olha lá. E a bola vai por cima do goleiro. O goleiro pulou bem. Vocês viram que o goleiro pulou bem, né? Não deu aquele pulinho pela metade que acontece direto no FIFA. Ou não estica a mão direito. O goleiro pulou bem. Foi lá em cima, ó. A mão dele passa da trave, pra vocês terem uma ideia. Mas foi bem batida demais, né? Ó, o goleiro foi bem, cara. Golaço. E o vencedor é o Neymar Júnior. Vamos lá. Deve ser um gol... Olímpico. Nossa! É. Os dois primeiros, pra mim, foram os melhores depois do Benzema, tá? Aquele do Benzema lá. O Neymar mandou... Olô. Curva. Ficou estranho, mas... Aí tá a curva. Ó. Que batida na... Mano, parece que do nada vem uma força e empurra a bola, velho. Golaço. Eu acho que esse e o do Messi foram os mais bonitos depois do Benzema mesmo. O que vocês acharam, rapaziada? Comentem aí, tá? Qual foi o mais bonito pra vocês. O do Messi ali, cara, foi bonito e foi bem dentro da realidade, né? O jeito que ele pegou na bola, vai na trave, o goleiro pula direitinho. O do Ney, a curva foi exagerada, mas foi lindo. E teve o do Benzema que também achei bem possível de acontecer. E bonito o jeito que o jogador ali fez o movimento, pegando a bola daquele jeito, passando por cima do goleiro também. Enfim, comentem aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.